Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora aí, meu nome é Verusa Figueiredo, para você que já faz parte aqui da minha jornada de todos os dias, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Pessoal, você aí que é aposentado, você faz parte do convênio PREV, se você recebe sua aposentadoria através dessa empresa, através da PREV, presta atenção neste vídeo, neste conteúdo e assista até o fim, pois é muito importante para você, tá bom? Olha só, estou no próprio site da PREV, não sei se o celular vai mostrar aí, mas aqui para vocês verem, é uma informação importante. Olha só, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, Por decisão unilateral do INSS, a partir de março, o benefício do Instituto não será mais adiantado na folha de pagamento da PREV. Em comunicado oficial à entidade fechada de Previdência Complementar, o INSS afirmou que o benefício será pago pela rede bancária, em calendário que será divulgado pelo próprio Instituto. O último crédito do benefício do INSS por meio do convênio da PREV será relativo ao mês de fevereiro, cujo pagamento será efetuado no dia 20 daquele mês. O benefício referente a março de 2020 será acreditado pelo INSS até o quinto dia útil do mês de abril. A PREV está negociando com o Instituto a manutenção do pagamento do benefício no Banco do Brasil, na mesma conta atualmente utilizada para crédito de proventos. Então, vou ler novamente aqui para que você aí que recebe seu benefício através da PREV, conveniado a PREV, preste atenção. A partir de abril, esta empresa não mais será acreditada à sua aposentadoria, não será mais pago através dessa empresa, certo? Olha só, o INSS encerra pagamento pela PREV. Por decisão unilateral do INSS, a partir de março de 2020, o benefício do Instituto não será mais adiantado na folha de pagamento da PREV. Em comunicado oficial, a entidade fechada de previdência complementar, o INSS informou que o benefício será pago pela rede bancária, em calendário que será divulgado pelo próprio Instituto, no caso, o INSS. O último crédito do benefício do INSS por meio do convênio da PREV será relativo ao mês de fevereiro, cujo pagamento será efetuado no dia 20 daquele mês. O benefício referente a março será acreditado pelo INSS até o dia 5º do mês de abril. A PREV está negociando com o Instituto a manutenção do pagamento do benefício no Banco do Brasil. No caso, você que receberia ou que recebe a sua aposentadoria através da PREV, você passará a receber a partir de março de 2020 pelo Banco do Brasil, certo? Na mesma conta atualmente utilizada para crédito de proventos. Desde o recebimento do comunicado formal, reproduzido abaixo, a PREV vem tentando, junto ao INSS, dar continuidade ao convênio sem êxito. Comunicado da PREV Devido às mudanças adotadas pelo INSS na sistemática de pagamento de benefícios, informamos que, a partir do próximo exercício, os benefícios vinculados a esse convênio serão transferidos para pagamento pela rede bancária contratado pelo INSS, que no momento está sendo estudada pelo Banco do Brasil, certo? A PREV continua em contato com o INSS para obter mais esclarecimentos e orientações para repassar para seus participantes. Então, você que recebe aí seu dinheiro, sua aposentadoria, através do convênio da PREV, fique atento, né? Porque está havendo mudanças de pagamento de benefício através do INSS, tá bom, pessoal? Espero aí que vocês aí gostem do assunto, deixe aí seu comentário, para que vocês possam ler com calma. Você que é aposentado, você que recebe o seu benefício através do convênio da PREV, estou no próprio site da PREV.com.br, tá bom? Vocês entram lá e leem aí com calma, pois é muito importante para você, que faz parte aí do convênio da PREV, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um grande abraço e até lá!